E aí gente, mais vitina pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo Várias tirinhas que eu postei durante essa semana, eu não postei vídeo ontem Então tem bastante tirinha dessa vez, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo gente E pode ir para as tirinhas Olha, 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 bom dia café da manhã Na verdade meu nome é Twig Oh, ah sim Sim cara, eu estava tentando ser espirituoso, mas você meio que arruinou Isso parece um trabalho para mim, exibição de intimidação Sim, é isso mesmo cara, deu fora Oh, oi Roxy, você me viu assustar aquele funk? Ele estava com medo de mim, seu idiota Claro, o que você disser querida Eu não sou sua morada, seu idiota de dente tortos Isso é o que todas dizem E aí, qual você prefere, esse ou esse? Espera aí doutor, como assim, qual eu prefiro? Eu que vou escolher meu grau? Só me diga qual é o melhor, esse ou esse? Ah, o primeiro, na verdade o segundo, eu não sei E agora, esse ou esse? Parecem iguais, eu não sei E agora, melhorou ou piorou? Acho que melhorou Tem certeza? Eu não sei Mantenha suas leis imundas longe do meu tesouro Hum, seu o que? Meu tesouro, você não sabe o que é um tesouro? Não É uma pilha de itens que todo dragão deveria ter Pode ser qualquer coisa, tesouro, pedra especiosa, artefatos Qualquer coisa? Sim Eu vou criar meu próprio tesouro Meu tesouro Pixie, você tem brincado na lama recentemente? O que? Eu não consegui te ouvir Oh, deixa pra lá Uau, como toda essa lama veio parar aqui? Ah, caramba, eu tenho molho em toda a minha cabeça Hã? Abracadabra Obrigada Oh, eu nunca vi esse pokémon antes Bem, tenho que pegá-los Mais tarde Tudo bem novo pokémon, vamos ver o que você tem Eu acredito em você Ah, espera, não Ah, minha perna Ah, ajuda Me ajuda Parece que devemos coletar um organismo menor para nossa pesquisa Concordo Sucesso Eu sou um dragão nascido nas chamas de um antigo vulcão eterno Meu fogo queima mais brilhante do que mil sóis juntos Meu hálito gelado espalha neve e tempestade de granizo Vai enterrar tudo, ninguém deve ser tocado pelo frio O mundo vai murchar e morrer sob minha inspiração Eu posso respirar água Olha isso Ei, cara, acho que você esqueceu uma ovelha no campo Oh, sim, está bem Hã? Ele não devia estar na caneta agora? Não é pastorear ovelhas, tipo, todo o seu trabalho? Escute, eu só não quero lidar com aquela ovelha Ela... ela me assusta Sério? Você é um cão pastor, mas tem medo de ovelhas? Não tenho medo de ovelhas Tenho medo dessa ovelha Por quê? Eu não quero falar sobre isso Falar de quê? Ah, nada, Carla Digamos que está ficando muito tarde Eu não deveria estar na minha caneta agora? Só se você quiser, Carla Bom, esse é um bom menino Bom menino Oi Ok, justo Isso aí, Brutus Oi, Brutus Olha isso, Brutus Obrigado, Pixie Aí está, sua chance Finalmente temos provas Ninguém nunca vai nos chamar de loucos de novo Quando mostrarmos isso ao mundo As pessoas virão de todos os lugares Para ajudar finalmente a capturar essa coisa Será tudo graças a nós Seremos famosos Você sabe o que? Eu acho que está muito embaçado Sim, não consigo ver nada Não é bom Poderia ter sido um esquilo Por tudo que sabemos Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto